Quer dizer então que é verdade que disseram no trem? Harry Potter veio para Hogwarts. Esses são Greg e Coelho. Eu sou Draco. Draco Malfoy. Acha meu nome engraçado, né? Nem precisa me dizer o seu. Cabelo ruivo, vestes e segunda. Você deve ser o Weasley. Logo vai perceber que algumas famílias de bruxos são melhores que as outras. Você não vai querer começar sendo amigo da pessoa errada, não é? Eu posso ajudá-lo nisso.